Eu tenho uma coisa carregada Vou carregar de novo pra mim aqui Deve ter descarregado de bem cima Deve ter descarregado de bem fica Deve ter descarregado de bem Deve ter descarregado de bem de caixa e ainda foi Deve ter descarregado de bem A gente vai em um lugar para a melhor